Novidade interessante é a Netflix tá trazendo aqui Cloud Gaming para os seus dispositivos, né? Então todos os dispositivos, ou quase todos os dispositivos que a Netflix atende hoje, né? Que ela tem o seu aplicativo de streaming de vídeo, né? Ela também vai trazer o aplicativo ou dentro do próprio aplicativo os jogos em nuvem. A Netflix não chama isso de Cloud Gaming, né? Ela tá chamando de streaming de jogos, mas é basicamente a mesma coisa do que Cloud Gaming, né? O jogo tá na nuvem, rodando na nuvem, e você executa ele direto na sua TV sem precisar de um console, PC. O ruim aqui dessa novidade é que a Netflix não tá trazendo pro Brasil e também não tá trazendo muitos jogos pra... Aliás, apenas dois jogos, né? De teste. É um beta, né? Então tá em teste ainda, mas é pra começar a aumentar esse catálogo, né? Então o comunicado da Netflix é o seguinte. Estamos focados em criar uma ótima experiência de jogo para nossos membros desde 2021, quando adicionamos jogos para celular à Netflix. Nosso objetivo sempre foi ter um jogo para todos. Estamos trabalhando muito para atender os membros onde eles estão com um serviço acessível, tranquilo e onipresente. Hoje, estamos dando o primeiro passo para tornar os jogos jogáveis em todos os dispositivos em que nossos membros assistem à Netflix. TVs, computadores e dispositivos móveis. Estamos lançando um teste beta limitado para um pequeno número de membros no Canadá e Reino Unido. Então aqui, né? Já reforçando que poucas pessoas ainda têm acesso a isso, mesmo quem mora no Canadá e no Reino Unido, né? Algumas pessoas, alguns membros, né? Assinantes da Netflix estão recebendo a possibilidade de jogar em Cloud Game, né? De testar esse serviço novo aqui da Netflix. E aí, eles destacam que é em TVs selecionadas a partir de hoje, né? Hoje, deixa eu ver, eles publicaram isso aqui no dia 14 de agosto, essa semana. E os dispositivos, então, que vão estar disponíveis, né? PCs Max, por meio da Netflix.com. Então, igual acontece com o Xbox.com.br Você vai poder acessar o site da Netflix e jogar em nuvem direto pelo navegador. E eles destacam, então, que dois jogos farão parte desse teste inicial, que é o One X Free, da Night School Studio, que é um estúdio da própria Netflix, e Mole Hills Mining Adventure, um jogo arcade de mineração de pedras preciosas. Para jogar nossos jogos na TV, estamos apresentando um controle que já temos em nossas mãos na maior parte do dia, nossos telefones. Então, semana passada, né? No Cloud Gaming News passado, eu trouxe o aplicativo, que é esse aqui, que eles estão mostrando, né? De celular, onde você baixa e transforma o seu celular em um controle, igual um controle de um console, para você poder jogar na sua TV, né? No aplicativo da Netflix. Membros em PCs e Macs podem jogar no Netflix.com com um teclado e mouse. Também é uma coisa interessante, né? Você poder acessar aí o navegador, jogar pelo navegador com o teclado e mouse. E aqui também você tem a aparência do aplicativo, né? Como que ele vai mostrar na tela. E é bem parecido, né? Ou igual ao que é o aplicativo de filmes da Netflix, né? Filmes e séries da Netflix. Talvez, acredito que seja o mesmo aplicativo até, né? Dentro do próprio aplicativo da Netflix, você vai poder acessar essa tela aqui com esses dois jogos inicialmente, né? E aqui mais uma informação. Então, essa versão beta limitada destina-se a testar nossa tecnologia e controlador de streaming de jogos e melhorar a experiência do membro ao longo do tempo. Os jogos na TV funcionarão em dispositivos selecionados dos nossos parceiros iniciais, incluindo Amazon Fire TV, né? Então, os dispositivos da Amazon Fire TV. Chromecast com Google TV, o mesmo que eu trouxe alguns testes aqui no canal esses tempos. LG TV, Nvidia Shield TV, dispositivos de TV Roku, Samsung Smart TV e Walmart On. Dispositivos adicionais serão adicionados continuamente. Então, além desses dispositivos aqui, que já é uma grande quantidade, né? Uma variedade grande de dispositivos que já vai estar disponível, né? Também vão ser adicionados outros ao longo do tempo. O único problema aqui, né? É que poucos membros vão poder testar e somente no Canadá e no Reino Unido, infelizmente. Além de ser também dois jogos aqui mais simples, vamos dizer assim, né? Jogos que não tem aí tanto apelo comercial, né? Tantas pessoas vão querer realmente testar o serviço, né? Abrir pra testar. Mas é lógico também que tá em beta aí, né? Eles vão aprimorar esse aplicativo e podem trazer outras novidades ao longo do tempo. E a última informação do site é que, então, ao disponibilizar jogos em mais dispositivos, esperamos tornar os jogos ainda mais fáceis de jogar para nossos membros em todo o mundo. Embora ainda estejamos no início de nossa jornada de jogos, estamos empolgados em trazer alegria aos membros com jogos. Estamos ansiosos para ouvir o feedback de nossos testadores beta e compartilhar mais à medida que continuamos no caminho à frente. Cara, muito interessante. Eu acho que tem um grande caminho aí mesmo e pode ser um grande serviço de cloud gaming. Atualmente, é só apenas mais um aí, né? No seu caminho inicial, né? No seu teste inicial. Mas tem potencial. Comentei o que você achou desse serviço de cloud gaming da Netflix. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal para continuar recebendo novidades sobre cloud gaming. Tamo junto, valeu e até a próxima!